Hoje é sexta-feira, veja agora na agenda cultural da TV UEL as atrações para esse fim de semana em Londrina. Às oito da noite, a Usina Cultural apresenta a peça Sou Mulher e Não Serei Outra Coisa. O texto da autora Érica de Oliveira propõe uma discussão sobre gênero, violência contra a mulher e intervenção social. A classificação indicativa é de 14 anos e a contribuição é livre. A Usina Cultural fica na Avenida Duque de Caxias, 4159. Ainda no sábado, é realizado o encerramento do 25º Festival Unicanto de Corais. O concerto de encerramento reúne a Orquestra Sinfônica da UEL, o grupo vocal Entre Nós e cantores convidados de Londrina e região. Também participam o coro polifônico Espírito Santo, do Paraguai, e o conjunto vocal Novum Castellum, da Suíça. A regência é do maestro Gabriel do Comum. A apresentação é às oito da noite, no Cine Teatro Ouro Verde. Os ingressos são de graça e devem ser retirados na bilheteria do teatro, no sábado, das duas da tarde às sete da noite. Está em cartaz no Cine Contour UEL o filme italiano Noite Mágica, do diretor Paulo Virzi. O longa conta a história da investigação do assassinato de um dos principais produtores de cinema da Itália. Os principais suspeitos são três jovens roteiristas. Ao serem interrogados, os jovens relembram seus percursos, que coincidem com o declínio da era de ouro do cinema italiano. Aos sábados, as sessões são às quatro da tarde e às sete e meia da noite. Os ingressos custam doze reais e seis reais a meia entrada. O Contour fica na Avenida Tiradentes, número 1241. No domingo, o projeto Kizomba comemora seu aniversário de 15 anos, abrindo espaço para a arte de matriz africana. Na programação, o show de Coco de Umbigada, com Mãe Bete de Oxum e Alô Dê. O som da banda Pisada da Jurema. A discotecagem do DJ Gustavo Veiga. E o Kizomberê, com a apresentação do palhaço Geleia, para alegrar crianças e adultos. O Kizomba de aniversário começa às três da tarde, no Zerão. A entrada é de graça.